Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Tarot Semanal correspondente ao período do dia 20 ao dia 26 de junho. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Merecemos o que queremos? Fica comigo! Estamos aqui em mais um vídeo onde nós vamos pegar os arcanos do Tarot em correspondência com os movimentos astrológicos dos planetas para que nós possamos refletir com algumas mudanças que nós temos nesta semana. Nós temos o Sol, dia 21, ingressando na energia de Câncer, que faz analogia direta do Arcano 21 no mundo com o Sol e, por fim, o Arcano 8, a Justiça com Câncer. E depois nós vamos falar da energia do Arcano 022, o louco, que se associa diretamente a Netuno, que entra em sua retrogradação no dia 22. Lembrando sempre, todos que estão aqui, que essas correlações, quem fez não fui eu. Foram ocultistas de grande valor, como, por exemplo, o próprio autor do Tarot que eu utilizo aqui, que é Oswald Wirt, que teve o aval de grandes outros seres, para criar esse Tarot cheio de simbolismos e arquétipos fantásticos. Então é isso, gente. Vamos a este primeiro momento onde nós temos a energia do Arcano 21, o mundo, que corresponde à energia do Sol, que troca o seu posicionamento agora, ingressando sobre os auspícios da energia do Arcano 8, a Justiça. Daí nós já podemos refletir de uma forma direta com o tema que eu lancei para vocês. A ética do Arcano 8, se nós realmente merecemos o que nós queremos. Nós, seres humanos, sempre estamos ansiando alguma coisa, nós temos desejos, nós temos objetivos, metas, nós queremos conquistar algo. Aí que nós entramos na modulação do Arcano 21, que sempre traz para nós a vitória. Mas para aqueles que não conseguem conectar ou harmonizar os quatro animais da Esfinge, que representam os nossos quatro estados de consciência, vem a polaridade do Arcano, que representa o fracasso ou a derrota, ou mesmo a falta de posicionamento real e consciente da experiência que está passando. E a energia desse Arcano agora está totalmente modulada pelo Arcano 8, a Justiça, que corresponde à energia de Câncer. Daí que nós precisamos meditar num valor muito interessante. Querer realmente é poder, mas para poder nós temos que merecer. Aí que nós começamos a entender a verdadeira ética que eu estou falando. Muitas vezes nós não compreendemos essas regras do universo, que nós não sabemos vibrar, não sabemos sintonizar, não temos o poder de conquista daquilo que nós realmente ansiamos e queremos. O Arcano 8 vem nos trazer agora, neste mês, porque este é o ingresso da energia do Sol em um signo astrológico. Então isto vai modular a nossa energia, a nossa força, aproximadamente até o dia 20 de julho. Todos nós estaremos em sintonia com essa Justiça, pois existe uma Justiça que não é a humana, a Justiça que corresponde aos valores universais, que se nós não merecemos determinada energia para experienciar e aprender, isto não chegará a nós. É aí que a Justiça, com o seu senso de ética verdadeiro, a ética universal, nunca vai ofertar para você o que você não está preparado para receber. Nós podemos entrar agora no Arcano 21 Mundo e compreender essa mensagem modulada com o Arcano 8 a Justiça. Os quatro animais da Esfinge, que faz o vencedor, aquele que merece, que está no centro, com a coroa de louros totalmente ao seu redor, representa que esta vitória só surgirá quando nós aprendermos a observar a energia, a modulação desses quatro animais da Esfinge, para que a Justiça, que é perfeita, ela observe que você merece o que você está ansiando e com isso o que você tem como objetivo e meta chega a você. Mas será que nós somos vencedores desses quatro animais, dessas quatro forças, na verdade, que estão projetadas no Arcano? Aí que vem a própria força de reconhecer quem nós somos. A águia representa a nossa mente. Será que você tem o conteúdo mental, o raciocínio, o discernimento daquilo que você está buscando e almejando? Se falta esse conteúdo, você não voará para uma águia soberana que tem um olho perfeito, que sabe observar exatamente o seu objetivo com tremenda clareza e precisão. Será que isso está bem resolvido em ti? Então é bom você questionar esse valor da águia, se caso você não esteja conseguindo atingir a meta ou o objetivo que está dentro de ti. Observe se falta conteúdo, se você precisa estudar, se você precisa refletir mais. Utilize a sua mente, utilize o seu raciocínio. Depois essa energia se encaminha para a força do leão, onde nós temos a energia astral, a motivação verdadeira, o desejo, o fogo verdadeiro deste animal, deste totem simbólico fantástico que faz a gente ter a verdadeira coragem, a predestinação, a força, a motivação astral de correr atrás do que nós precisamos. Nada cai do céu. O leão representa a conquista do que você almeja através de uma motivação verdadeira que você não esmorece quando surgem os desafios. O leão fraco é aquele que sempre quando surge um pequeno desafio naquilo que é importante para ti, você esmorece, você desmotiva, você baixa o seu astral. Depois essa energia se encaminha para o touro, que demonstra claramente se você tem força, se você tem vitalidade, se você é estável, se você é firme em relação ao seu propósito. Ou se toda vez que você vai rumo aos seus objetivos e metas, você vai de uma forma fraca, desvitalizada, você vai de uma forma que não corresponde realmente a toda energia que deveria ser empregada de uma forma extremamente firme e constante naquilo que você definiu que é importante. Isso em exemplos práticos. De repente, toda vez que você fala que vai fazer alguma coisa para chegar no seu objetivo, a sua atitude é fraca, surgem outros assuntos que tiram totalmente a estabilidade do touro. E por fim, o anjo, além da inspiração celeste, ele representa a força de realização. Será que realmente com o que você se inspira, com o que você se conecta, com os seus sonhos, do que realmente você almeja, será que você coloca força de realização nisso? Ou você fala muito, não faz nada, sente muito, se motiva muito, tem até energia e não faz nada. Então essa é a regra dos anjos. Por isso que os anjos são os mensageiros, aqueles que trazem os reflúvios de cima, mas sempre junto de um ideal realizador. E tudo isso está sendo agora, de uma certa forma, pesado, na balança da justiça, que representa de uma forma clara e direta, se você merece ser um vitorioso no arcano 21, neste mês agora. Então é só a gente ficar atento e observar se falta alguma coisa. Isso possivelmente através das aberturas e dos portais, que esses dois arcanos nos demonstram a partir do dia 21, ou seja, amanhã, porque hoje é dia 20. Representa que todos nós teremos condições claras de observar as nossas faltas. Mas muitas pessoas, possivelmente, que já fizeram esse trabalho, estão prontos para ser vitoriosos. Então o arcano 8, com a justiça perfeita, lhe ofertará o objetivo e a meta, ou o êxito, ou mesmo a vitória, do que você realmente merece. Então daí que você começa a entender o título de uma forma fantástica. Agora nós entramos no último posicionamento, que representa a retrogradação de Netuno, que inicia agora dia 22 e faz associação direta com o arcano também 22 ou 0, o louco, que traz a energia que deve ser revisada por nós. Pessoal, antes de eu falar desta energia fantástica, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se você entrou em sintonia com a minha conversa. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ative as notificações no sininho, que sempre que a gente postar, toda semana estamos aqui de uma forma fiel, trazendo esses vídeos para você. Você receberá uma notificação com o e-mail que você se inscreveu. E por fim, acesse o meu site, que ali tem todo o meu trabalho para você conhecer e tem muita coisa gratuita. Se você entrar na parte onde está escrito o blog, você verá que todos os vídeos de tarô, assim como de astrologia semanal, estão transcritos ali, para você poder revisar alguns dados. E se você quiser entrar em sintonia de uma forma mais profunda comigo, se inscreva na lista VIP, VIP na verdade, está escrito lista VIP, coloca o seu e-mail no boxezinho, sempre que a gente enviar o nosso e-mail, falando que novos vídeos estão presentes, as minhas atividades presenciais, assim como também as transcrições e os vídeos, você vai receber o e-mail notificando semanalmente tudo o que a gente está realizando, assim como também os cursos online. Tá certo, gente? Isto é necessário fazer essa divulgação para que o trabalho aqui, que eu sempre trago com todo o meu coração e mente para vocês, continue cada vez mais forte. Tá certo? Vamos agora então no arcano 22 ou zero louco com essa vibração. Então você entendeu no primeiro momento que você deve merecer a energia para que ela chegue a você no sentido real do que você considera o êxito dos seus objetivos e metas e analisar todos os quatro estados de consciência que estão expressos no arcano 21, o mundo. Agora o arcano louco, ele entra em revisão a partir do dia 22. O que representa essa energia? Será que você consegue observar através do seu caminho, através da sua jornada, que representa tudo o que você faz diariamente, semanalmente, mensalmente? Ou seja, a sua vida, será que você consegue enxergar as energias que realmente já encerraram em relação às suas experiências e também as energias que devem ser reiniciadas porque tudo na nossa vida é uma constante evolução no sentido que nada se perde. Daí que você observa na energia do louco a trouxa no seu ombro que representa a força positiva dos seus êxitos e acertos e o animal na parte de baixo mordendo a sua perna esquerda dos erros. Então tudo isto deve ser revisado. Junto com a energia anterior que eu falei para vocês da força do arcano 8 junto com o arcano 21 você tem agora o louco pedindo para que você revise todos os pontos principalmente das experiências passadas que você teve onde você falhou onde você acertou e transforme isso no caminho do meio. Este é o grande segredo. Muitas pessoas ficam só apegadas nos erros e não conseguem enxergar a possibilidade dos acertos então fica só com o animal do arcano 22 mordendo a perna e não consegue enxergar que existem potencialidades na trouxa e por fim também tem pessoas que se otimizam de uma forma cega erram o caminho ficam andando em círculo não conseguem o êxito e continuam acreditando que agindo da mesma forma terá resultados diferentes. São pessoas que não enxergam que são necessários os aprendizados do animal que morde a perna. Então tudo isto também entrará numa grande revisão essa semana. Você terá a possibilidade durante meses que este arcano esse posicionamento vai até quase o final do ano onde o arcano 22 ou 0 entra no processo de revisão onde você terá a condição plena se você ficar atento e conectado de aprender com o passado verdadeiramente e de entender todas as possibilidades encerrando coisas que você possivelmente está perdendo energia e potencializando coisas que você pode e nem desconfiava que estão dentro de você para que os objetivos e metas sejam alcançados. Então vejam que semana maravilhosa. Para mim não existe semana ruim. Os desafios existem sempre mas são através deles que a gente acorda desperta e evolui. Não é através do conforto senão tudo seria igualzinho. E se sua vida está assim sempre tudo igualzinho isso é um problema muito grande. Tem que dar uma agitada nisso e as suas vibrações serão diferentes para que você consiga um êxito fantástico de novos resultados. Porque se já estivesse presente você não estaria querendo ou ansiando isso como objetivo e meta. Então na verdade é uma realidade nova ou ao menos uma realidade que já existiu que hoje não existe mais. Daí que fica o tema merecemos o que queremos? Merecemos. mas para isso é necessário trabalho superação esforço e principalmente consciência que é isso que eu desejo para todos nós que estamos neste jogo maravilhoso chamado vida. Grande beijo na sua mente e no seu coração até o próximo vídeo.